Olá, bom dia a todos do canal e minhas orquídeas, tudo bom com vocês? Então gente, hoje o vídeo é a pedidos da minha amiga Toninha Gross, Universo Colorido e Daiane Silva Então, a todos vocês, vou fazer agora o jarro que eu prometi Então vou mostrar a vocês o que vai precisar para a gente fazer o jarro, certo? Então começando, a gente vai precisar de uma colher de pedeiro, um lápis color Uma trena, riscadeira, marquita, a cola e gente, a cerâmica Esse piso aqui, gente, pode ser desse tamanho e também pode ser menor E gente, com certeza vai ficar um excelente jarro, eu espero que vocês gostem, tá certo? Agora nós vamos começar, primeiro a gente vai começar com a cerâmica Eu vou medir, eu vou logo medir o tamanho dela Olha só, a gente tem que medir, como é 46 por 46, a gente vai dividir ao meio, certo? Tem que medir ao meio, certo? Então 46 dividido para 2, dá 23 Então é aqui que a gente vai medir, certo? A gente marca aqui com o lado, tá certo? A metade, gente, disso aqui, de 23 dividido para 2, vai dar 11,5 Então a gente vai marcar aqui Aqui, ó Do mesmo jeito, a gente vai fazer desse lado, certo? Medimos desse lado aqui, certo? Agora a gente vai medir desse aqui 11,5 também, tá? Vamos lá Pronto Marcado Então, gente, a gente já marcou Agora a gente Vou dar uma organizada aqui, certo? E vamos Para a cortadeira Já fiz a marcação, né? Fiz os pontinhos, os três pontinhos Marquei aqui em cima também, certo? Onde você vai E esse pontinho aqui, por quê? Porque você vai Fazer o tamanho do jarro que você quiser É a parte de cima A boca dele, certo? Então, tem gente que faz O tamanho todo da pedra Não, eu dei um cortezinho Mais ou menos um dedo Vou dar um cortezinho aqui Marquei E agora eu vou riscar, certo? Então a gente risca Faz o risco, certo? Do mesmo jeito, gente Que a gente fez o risco aqui, ó Tá vendo? A gente faz o risco aqui E vai fazer do outro lado, certo? Então, gente Depois de marcado O que é que você faz? Você coloca A pedra aqui, certo? Marca aqui, ó Essa laminazinha aqui É o Meio a meio Do pontinho risco que você fez Certo? Aqui, ó Isso Aí Dá só um apertozinho Ó Certo? Certo? O risquinho O que acontece? A gente vai do outro lado Faz do mesmo jeito Ok? Então, gente Ó Feito as duas partes Certo? Ó O fundo Ficou Essa largura aqui Em cima Vocês estão vendo? Como é que ficou Então, o que acontece? A gente vai ter que fazer Mais três partes Dessa Do mesmo tamanho Vamos fazer o mesmo processo Da primeira, certo? Com as três Então, pra adiantar o vídeo Eu vou fazer As duas As três partes Que tá faltando Certo? E depois A gente vê As quatro já prontas Certo? Vamos lá Ó Feitas as quatro partes Certo? Ó Pode contar aqui Pode ver aqui Uma Aqui, ó Um Dois Três Quatro Certo? Então, agora A gente vai fazer Fazer o que? Vai colar Certo? A gente vai pegar agora A cola E, gente Um pouquinho de água Certo? Vou fazer a cola agora E Vamos colar ele Vamos lá Então, gente Ó A gente pega a cola Certo? Um pouquinho De água Como eu falei Um baldezinho Que vocês tiverem Já Não precisa ser novo Tá? Porque com certeza Vai Sujar seu balde E não vai limpar Mais direito Vai Colocando Dentro da água E vocês Vão observando Tá, gente? Quando Quando tiver A massa ligada Na água Tiver uma consistência Já Firme Aí é hora De parar Dá mais um Vou escolher Aqui E se Como já falei Algum de vocês Quiser Fazer Se Achar que é um pouco Pesado o início Peça ajuda A seu esposo Eu pedi muita ajuda A ele E ainda A peça Porque no final Eu não sei mexer Ainda com a marquita Cortar Fazer o buraquinho Do fundo Que tem que fazer Porque assim Não vai drenar a água E com certeza Eu não mexo na marquita Porque eu tenho medo É lâmina Corta Corta Bastante Que não souber Pode até Perder o dedo A mão E eu não vou Me arriscar não Nem peço a vocês Que se arrisquem não Peça aí Ajuda aí Do Do irmão Do pai Do esposo Falei pra vocês Gente Que gostava de Trabalhar com a terra Sem luva Sem Sentir mesmo Assim E o bom é esse A gente tem que Sentir O que a gente Tá fazendo Pra Ficar melhor Com a luva Fica um pouco chata Mas quem gosta Com as vezes Tem gente Que tem alergia A cimento A areia A massa Aqui Então Tem que colocar A luva Mas Graças a Deus Eu não tenho alergia Então Eu gosto De fazer assim Eu vou colocar Aqui umas Escorinhas Na cerâmica E vou começar A colocar A cola Pra vocês Verem Como é Vamos lá Coloca aqui Pega outra pedra Aí ó Pega outra Escorra E Coloca aqui Atrás Coloquei a outra Aqui Pronto gente Ó Coloquei Coloquei A outra Parte Aqui Certo Agora Vamos Pra Essa Vou botar A minha plantinha Pra segurar Pra sustentar Aqui também Pronto Colocando A terceira Agora Vou pra Quarta Certo A gente Ajeita Depois 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 Aí aqui Gente A gente A gente Vai consertando Certo? A gente Vai Ver o tamanho Certo As pontinha Pra não Ficar Desse Jeito Certo? Eu vou Organizar Direitinho Pra o Vídeo Não Ficar Tão Grande E Depois Se tiver Já Ajustado Aqui Com as Escorra Aí Eu vou Começar A colar Certo? Aí Só Um Pouquinho Volto Já Assim Da Fita Isolante Certo? Aí Ó Faz Isso Gente Ó Junta A minha Parte Certo? As Duas Partes Gente Ó Aperta Faz Isso Ó Certo? Do Outro Lado A Mesma Coisa Então Gente Minha Fita Isolante Acabou Então Eu vou Usar A Fita Crepe Mais Uma Vez A gente Cola Aqui Ó Aí Dá Uma Ajeitadinha E Pronto Se Quiser Colocar Mais Um Pedacinho Aqui Embaixo Coloca Pra Fixar Melhor E Aí Você Sai Colocando Nos Outros Lados Também Certo? Então Gente Viu Que Não É Tão Difícil Então Agora A Gente Vai Colocar A Cola Certo? Vamos Colar Pronto Gente Ó A Másica Já Tá Pronta Né Que A Gente Já Fez Agora A Gente Vamos Colocar Certo? Então Gente A gente Começa Assim Ó Deixa Vou Mesmo É Colherinha Vou Colherinha Pequena Deixa Eu Pegar Uma 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 Colherinha Menor Como Não Tem Uma Colherinha Menor Gente Eu Peguei Essa Espada Ó Você Vai Pegando A Cola E Vai Melecando Aqui Mesmo Tá Com Força Não Tem A pena Não Tem Que Ficar Bem Grudado Porque Se Não Passa Passar Do Outro Lado Também Porque Se Não Colocar Bastante Massa Ela Vai Cola Né Colocar Bastante Cola Ela Vai Soltar E Aí Vai Dar Errado O Fundo Eu Só Vou Fazer Quando Essa Parta Aqui Secar Eu Não Vou Fazer Agora Porque Se Eu Virar O Jarro Assim Se Eu Virar O Jarro Do Jeito Que Tá Assim Vai Quebrar Vai Sair Vai Soltar Tudo Aqui Então Que Eu Vou Fazer Vou Deixar Certo Deixar Ficar Duro Deixar Secar E Quando Secar Aí Eu Vou Fazer O Fundo Tá Olha Gente Aí Vocês Fazem Assim Passa A Espátula Ou A Colher De Pedeiro Né Assim Tá Pra Colar Bem Aqui Em cima Gente Vocês Fazem Isso Pode Dar Um Acabamento Bonitinho Tá Lembrando Quem Tem Alergia Com Cimento Tá Com Areia Com Cola Não Bota Isso Assim Na Mão Não Tá Usa Uma Luvinha Eu Faço Isso Porque Eu Sou Acostumada Tá No Morei No Sítio O tempo Todo Quase Da Minha Vida Então Não Tenho Alergia Essas Coisas Não Mas Quem Tem Não Põe Na Mão Assim Não Tá Coloca Luvinha Vamos Fazer Do Mesmo Jeito Aqui A gente Faz Do Outro Lado Certo Quando Estiver Pronto Eu Mostro A Vocês As Quatro Partes Ok Então Gente Terminadas As Partes Certo Não Vou Fazer O Fundo Agora Tá Bom Por 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 Precisa Secar Quando Secar Eu Vou Virar Ele Vou Mostrar A Vocês Pra A Gente Fazer A Partezinha O Fundo Certo Agora O Fundo Eu Vou Ter Que Pedir Para Meu Esposo Cortar Porque Vai Precisar De Marquita Mas Você Vira Ó Terminei Aqui Dentro Pode Ver Tá Certo Tá Terminado Aqui Dentro Não Precisa Se Ficar Perfeito Porque A Gente Vai Colocar Areia Colocar A Planta Então A A Dando Acabamento Acabamento Aqui Em cima É O Que Precisa Certo Então Vai Ficar Assim Vai Secar E Depois A Gente Vê O Restante Ok Então Gente Cortei Eu Esqueci De Falar Depois Que Você Marcar A Gente Fez A Marcação Aqui E Aqui Eu Esqueci De Dizer O Corte Que A Gente Fez Pra Fazer Essas Partes Aqui Certo A Gente Dá O Corte Vai Lá E Quebra As Partezinhas Que Ficou Sobrando Ok Aí Agora Que A Gente Faz Fazer O Fundo Você Faz Uma Marcação Aqui Assim No Meio Tá E Pede Pra Alguém Fazer Pra Você Certo Que Agora Vai Ser O Corte Com A Marquida Terminado O fundo Feito O buraco Pra Drenar A água Aí A Gente Faz Certo Aí A Gente Vai Colar Do Mesmo Jeito Vai Virar O Jarro De Novo E Vai Colar O Fundo Certo Então Gente Ó Virei O Jarro Certo O Fundo Já Tá Embaixo Então O que A Gente Faz Vamos Colar Já Fia A Massa Que Eu Mostrei A É A Mesma Dessa Daqui Certo Não Tem O Que Mostrar Mais Como Já Falei Gente Não Precisa Dar O Acabamento Assim Bem Né Por Causa Que Isso Aqui Vai Ficar Escondido Certo Quando Vocês Colocar A Aleia Então Vai Escondido Tá Pronto Gente Terminado Isso Aqui Vai Secar Por Mais Um Dia Tá Certo Vou Deixar Ele Aqui Vai Ficar Secando E Depois Que Secar Aí A Gente Vai Rejuntar As Partes Que A Gente Fez No Início Vai Dar Um Acabamento Melhor Certo Vamos Deixar Aqui Ele Reposando Mais Um Dia Então Depois Que Secar A Gente Vai Colocar O Aí Vai Danificar O Nosso Jato Então Gente Já Secou O Nosso Vaso Agora A Gente Vai Rejuntar Certo As Quatro Partezinhas Dela Ok Ou Seja As Quatro Partezinhas Dele Certo Então Você Pode Pegar Qualquer Pote Que Você Queira Mais Você Vai Colocar Um Pouquinho De Água Certo Aí Você Coloca Pouco Porque Dependendo Do Da Massa Como Vai Ficar Liguenta Você Não Vai Estragar Se Rejuntar Certo Você Vai Coloquei Um Pouquinho De Água Até Caiu Um Pouquinho Dentro Já Coloquei Então Vou Colocar Mais Um Pouquinho Aí Você Vai Ó Mexe Fazer Uma Liga Certo Certo Quando Você Sentir Que Tá Ó Nesse Ponto Tá Vendo É Sinal De Que Tá Quase Bom Tá Vendo Ainda Tá Mole Então Você Mexe Mais E Ó Ó Tá Tá Agora Acabou Certo Agora A gente Vai Rejuntar As Quatro Partes Delo Ok Coloca Coloca Pontinho Assim Pra não Escorrer Muito Escorrer Né Aí Você Ó Faz Isso Se sujar Gente Não tem problema Não Depois a gente Limpa Né Ó Lá Com Espátula É Com Uma Sandália De borracha Que você Não queira mais Você também Faz isso Certo Dá esse Acabamentozinho Aqui Que pode dar O acabamento Tanto com a Espátula Como Com Uma Sandália Que não serve Mais de borracha E Vai fazendo Isso Certo Aqui Ó De novo Mais um Pouquinho Aqui Pode colocar Um pouquinho Aqui Em cima Também Pra dar O acabamento Aqui Ficar melhor O acabamento Daqui Assim Agora Vamos virar O outro Lado Tá E Partiu Do mesmo Jeito Aqui Ó Aqui Ó Lá Sempre Preenchendo A Essa Bordinha Que ele Tem Ó Você Pode virar Ele aqui Um pouquinho E ó Certo Aqui Ó Então Então Gente Pra o vídeo Não ficar Muito Grande Terminando Essa parte Aqui Vou começar A outra Certo E quando Secar Eu mostro A vocês É Como é Que faz Esse acabamento Tá certo Como a gente Vai lixar Limpar Pra tirar Esse rejunte Que tá colado Nas partes Do jarro Ok Então gente Dado o acabamento Com o rejunte Né No caso A gente rejuntou As laterais Porque A gente Fechou as partes Mas ficou Aquelas brechinhas Agora a gente vai fazer A limpeza Você pode pegar Um pedacinho De pano Certo É Um ninho Que você não queira mais Você dobra Tá vendo Faz esse Jeitinho aqui E agora Eu vou mostrar Como é Que se limpa Pronto Gente Ó Você começa Logo limpando Aqui ó Essas partezinhas Aqui ó Certo Segura aqui ó Aí faz isso Ó Certo Não precisa Apertar com força Não Porque Como tá Como tá Ainda úmido Rejunto Não tá tão Ó Não tá tão Seco Né Porque eu não Deixei secar Então A gente Vira ele Aqui ó E aqui Faz o mesmo Processo Limpa As partes Limpa Aqui também Ó Tá vendo Vira o lado Ó Limpa de novo Certo Olha aí Ó Continua limpando A cerâmica A cerâmica E fazendo assim ó Devagarinho Tá vendo ó Tá vendo ó Quando você colocou O rejunto Não precisa apertar Tá Você vai Fazendo aos poucos Ó Subindo Certo Você só limpa mais Com força Na própria cerâmica Certo Aqui em cima Ó Onde eu fiz aquele Acabamentozinho Pra ficar bonitinho Aqui na borda Certo Ó Aqui é da cola Então Você faz isso E depois gente Se quiser pintar Fazer uma pinturinha aqui Você até pode fazer Não tem problema Certo Do mesmo jeito Você pega aqui ó Do mesmo jeito Você segura aqui Aí dá uma viradinha Nele aqui Ó E faz isso Como Como eu tô dizendo Não aperta muito Tá Fazer o acabamento Tá vendo Ainda tá mole Depois se quiser Dá uma pintadazinha Como eu já falei Pra ficar Melhor E aqui gente Do mesmo jeito Ó Tá vendo Isso Aqui dentro gente Ó Vocês viram Que ficou desse jeito Por quê A gente vai ter Que colocar areia Né Eu mesmo Eu coloco Até aqui Aqui vocês podem Enfeitar Com aquelas pedrinhas Depois que colocar A planta Você pode Enfeitar com as pedrinhas E isso aqui Vai ser tudo coberto Como lá no jarro Que eu mostrei A vocês O da grapet Né Que eu fiz Né Isso aqui fica tudo Coberto Não tem problema De ficar assim É isso aí gente Gostaram Espero que Vocês tenham gostado É E aquelas Aquelas que me pediram Né Em especial Tenham gostado também É muito fácil Né Quer dizer No início Não é tão fácil Mas depois a gente Pega Vai pegando aos poucos O manejo E tá tudo certo Foi muito bom Mostrar a vocês As coisas que A gente gosta de fazer No caso Eu gosto muito De fazer isso aqui Artesanato E como eu já falei Pra vocês Com muito amor E carinho Que eu mostro a vocês Porque é muito amor E carinho Que eu faço todos eles Ok gente Então é isso aí Muito beijo Vou terminar ele Mostrando ele a vocês E depois eu mostro o restante Certo? Certo?